Música Segura aqui pra eu tocar o bandeiro Segura aqui pra eu tocar o bandeiro Segura aqui pra eu tocar o bandeiro E o botão de rosa cai Ai, ai, ai Eu entrei no mato grosso Dei em terras paraguaias Lá tinha a revolução Me enfrentei fortes batalhas Lá tinha a revolução O coração fica aflito Bate uma outra Quero que a vista se atrapalha Eu entrei no mato grosso Com o seu vestido branco E um laço de candaia O coração fica aflito 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 Muito bem O coração fica aflito O coração fica aflito O coração fica aflito O coração fica aflito